Fala galera, mais um vídeo com o Aramaico Fernandes, tudo bom? A galera tava perguntando aí, tá vendo aqui esse chuveiro aqui ó, como que tira aqui essa tampa aqui de cima? Porque geralmente o pessoal quer tirar porque tá vazando, tá? Mas eu sugiro gente, comprar outro, porque tem uma borracha aqui embaixo, vocês vão ver aqui, eu vou explicar depois de aberto. Aí ó, como que é o segredo aqui ó, tá vendo aqui ó, tem essa tampinha, vocês podem estar levantando essa tampinha aqui com a chave de fenda qualquer, aqui eu tô pegando uma chave aqui de teste, mas é uma coisa, tá gente? Vou colocar força aqui também, beleza? Esse aqui mesmo não precisa nem abrir, tá gente? A tampinha aqui não, porque esse aqui não é interligado aqui não. Coloca aqui na posição, verão, posição quente, beleza gente? Aí só vindo aqui ó, tá vendo? Jogando pra cima, deixa eu jogar aqui a câmera pra baixo aqui, vocês conseguem ver o tirão. Não? Nem força gente, já saiu. Ai ai, aí viu? Só tô facinho. Aí aqui gente, por que eu tô abrindo isso aqui? Porque o meu tá vazando água por cima aqui, beleza? Aí eu indico vocês gente, e outra, na hora de mexer, tem que desconectar tá gente? Não vai mexer no chuveiro com esse trem aqui ó, tá vendo aqui ó? Nunca mexa ligado na energia. Desliga lá o registro da casa, né? Beleza? Aí depois só... Aqui é só um videozinho mesmo de como abrir isso aqui, tá gente? Dá pra olhar se soltou alguma solda aqui, aí se soldar, no caso se não for vazamento de água. Mas se for vazamento de água, eu indico vocês que tá aí comprando outro, beleza gente? Porque é um perigo danado, isso aqui enche de água, aí positivo com negativo, todo mundo sabe que vai dar uma explosão, né? Aí pode queimar até a fiação da casa toda, então é melhor trocar. Beleza gente? Só um simples vídeo, do Aramaico Fernandes. Meu filho tá aqui acompanhando aqui ó, Ruanzinho. Fala aí, tchau pra galera. Tchau gente, inscreve no canal Meu Pai e dê um joinha. E uma joinha realista. Valeu gente, valeu, obrigado.